Arqueólogos encontram espadas bizantinas raras em Fortaleza Medieval, na Turquia. Segundo a matéria da Live Science, arqueólogos da Turquia descobriram, em um novo estudo, duas espadas raras e únicas, em uma cidade extremamente fortificada do Império Bizantino. Uma das espadas desenterada em uma igreja pode ter sido colocada ali como oferenda. Ambas as armas de ferro são espadas com pomos anelados, o que significa que o pomo, um botão arredondado no final do cabo, tem a forma de um anel. De acordo com os pesquisadores, as espadas com pomos anelados eram uma raridade nos bizantinos, mas essas lâminas também são únicas por outros motivos que as distinguem. Das espadas, com pomos anelados das civilizações próximas. Para os pesquisadores, é difícil determinar qual a etnia ou grupo mercenário que as empunhava. Há cerca de mil anos, dado o fato de que as espadas serem únicas. Olha só pessoal, e a foto da espada encontrada, espada e ferro. Arqueólogos descobriram as espadas em Amorium, uma cidade bizantina que era importante encruzilhada entre Constantinopla, a capital do império e outras grandes cidades, como Nicea e Ansira, atual Âncara. Amorium também foi temporariamente um ponto de atividade militar, e se tornou uma fortaleza que serviu como a primeira linha de defesa da região, contra as invasões árabes, incluindo a conquista árabe de Amorium. Em 838 d.C., disseram os pesquisadores. Se inscreve no canal Detectorismo, Tesouros, Pedras, Preciosas e Notícias. Valeu, um grande abraço e até mais!